O meu nome é Francisco Silva, eu vim de Vila das Aves, da escola secundária de Dom Afonso Henriques. Eu vim para o curso de Ciências da Nutrição e escolhi este curso, precisamente porque eu sempre fui fascinado pelo corpo humano e comecei a endereçar-me mais pelo que nós comemos e pelo que ingerimos ao longo dos últimos anos. Também uma das razões foi que eu já fui bastante cheinho, assim dizendo, e no início foi um bocado complicado, mas consegui chegar ao meu objetivo e essa é uma das razões pela qual escolhi este curso. Profissão de sonho. Eu não tenho uma profissão de sonho em ponto de tempo concreto, mas gostava de ser nutricionista para ajudar outras pessoas. e para elas passarem pela felicidade que eu passei, quando perdi aqueles quilos todos, aquela gordura toda a sair do meu corpo.